Rapaz, a vida no interior é boa demais, irmão. Não, não, assunto é só isso aí. Ô, pessoal. É, colônia chicano. Qual é a data hoje? 13 de abril de 2023. Tá acontecendo um... Um... Uma porra paranormal aqui, ó. Tão jogando pedra, entendeu? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui uma pedra, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Lá do muro, lá, ó. Tão jogaram bem aqui, de perto. Só que tá todo mundo aqui, ó. A população, tá todo mundo aqui. Todo mundo abismado, entendeu? A gente chamou a polícia agora. E isso já vem acontecendo aí há uns 3, 4 dias aí. Tá aqui, ó. As pedras. São pedras de construção. São jogadas dali, ó. Entendeu? Então, tá bem aí, assim. Fala pra mim se a vida no interior não é boa, rapaz. Os caboclo que inventam coisa pra... Ai, meu Deus. Fala pra mim. Isso aí, eles estão subestimando o que que é um menino. Um menino sem lei. Um menino sem pai, assim, pra falar. Menino, para com isso. Isso é um guri, moço. Um guri atentado, tacando pedra. Eu falo porque eu já fui esse menino, moço. Ô, nós moramos 3 meses numa cidadezinha. O muro era alto. Aí a casa era cheia de brito, quintal. Do outro lado do muro era um campão de futebol. Todo santo dia jogava a gente lá. E eu, encapertado como eu era, me desculpe, mas é a realidade. Eu não tinha limite, né? Eu tacava pedra lá todo santo dia. Não sabia nem quem que tava tacando. Eu só tacava, né? Até que um dia... Isso 3 meses seguido todo santo dia, meus amigos. Não é brincadeira, não. Menino é isso, né? Tacando, tacando pedra. Até que um dia eu acertei num caboclo. E aí sabia de onde que vinham as pedras, né? Até então era brincadeira. Mas acertou num, meu amigo. Vieram lá na porta de casa. Quais derrubaram o portão pra me pegar. Eu com 6 pra 7 anos. Meu pai saiu, minha mãe virou aquele pampeiro feio. Tinha que chamar a polícia. Conclusão, nós tivemos que ir embora. Porque o piseiro foi feio. Aí vocês falam. Eles falando que é tipo sombração. Nivuzia, esses trem. Não, meu amigo. É só um menino. É só um menino. Só isso. Mais nada. Ai, meu Deus.